Estamos tentando restabelecer o sinal, restabelecemos aí parcialmente o sinal. Voltamos ao vivo. E a gente pede a paciência. São problemas alheios à nossa vontade. E a gente pede a paciência. Voltamos aí com as imagens ao vivo. Estamos com problema. Estamos com problema aqui na internet. Paciência aí. Estamos com problema. Estamos com problema. Estamos com problema na nossa transmissão. A gente pede aí a compreensão dos internautas. O jogo continua 0x0. O Osmar Patrick mandou aqui. Bicotearam a live. Porra, que sacanagem. Galo Corumbá colocou vasca e caiu. Porque caiu a internet. Os caras são foda. Os caras são foda. Acho que agora está tudo normal, né? Vamos ver se a gente consegue aí, galera. Dá um feedback aí pra gente. Dá um feedback aí pra gente. Vê se já voltou normal a transmissão. Tá 0x0 o jogo ainda. Esses minutos que caiu a transmissão, não teve alteração nenhuma, nem um laço de perigo. Teve um que falou, é, não precisa botar replay toda hora. Tá bom. Eu sou o único cara que eu leio crítica quando a turma me puteia, viu? Eu sou o único cara. Eu sou contra a censura. Mas eu provo. Tem gente que fala que é contra a censura. Mas na hora que alguém fala mal dele, o cara não tem coragem de falar. Eu falo, tem gente que me puteia aqui, né? Tem uns haters também que odeiam tudo, que aí também não adianta, né? Olha a bola, afasta a zaga do Carijó. Vitor faz o lançamento lá pro Franklin, na esquerda. Pode levar perigo. Tentou a tabelinha. A bola vingou com o goleiro Renan. Fez uma pose como se estivesse fazendo a defesa mais difícil da história do futebol. É a chance do Carijó. A bola vingou com o goleiro Renan. 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 Mas eu estou tentando Configurar tudo aqui Paciência aí Porque está Complicada a nossa transmissão Aqui hoje A gente pediu o placar E o tempo no placar Não dá hoje Deu pau em tudo aqui Temos 40 minutos e meio Tá? Desse primeiro tempo Por enquanto Zero a zero Por um baiense Enquanto eu fico quieto aqui É porque eu estou mexendo aqui Nos computadores Estão tentando resolver o problema O outro Dá o paciência Aí a bola Foi batida direto Para bem longe Felizmente Para bem longe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, já retomamos aí, já consertei também a plataforma do cidadebranca.com.br Tudo beleza. Olha, sério, que bateu! Caiu, bateu ali. Tinha um muro de pedra na trave do Carijó. Não estão... Tentou o lançamento lá na frente. Vai Alexandro. Evitou a saída de bola. Pode sair o cruzamento que favoreça a equipe do Carijó. A bola saiu e o árbitro marca tiro de meta. Para a equipe do Cerco e Chapadão. Davi e Cláudia assistindo na Popular Nova, né? TV Pantanal OMS vai estar aqui também. Alô, professor Valdinei. Alô, Valdinei. Gente da melhor qualidade, né? Nós estamos com um problema aqui. Vocês sabem como é que é. Olha o nosso sofrimento, né? O que é que a gente fizer? Transmissão tranquila, amigo. Acaba o mundo, olha. Já o tempo regulamentar já está esgotado. Bola lá na esquerda. Tentou o cruzamento. O árbitro deu só tiro de meta. Temos aí 45 minutos e 15. 45 e 20. Não vi quantos minutos o árbitro sinalizou. Dois só, vamos até os 47. Cidadebranca.com.br O site das grandes transmissões da região do Pantanal. Nós estamos com algumas limitações técnicas, mas acho que agora... A transmissão está chegando legal, né? Atenção, você que está acompanhando a transmissão. Evite agora compartilhar o link do Cidade Branca. Já está lotado. Compartilhe o link do YouTube. Compartilhe o link do YouTube. Olha a bola na esquerda. Tira essa bola daí, Galo Bicudeia. Tira essa bola daí, Galo. Vai sobrando. Cruzamento. Afasta. Bicudeia. Afastem o árbitro. Dizem que é uma falta do ataque do Serk. Olha como o Serk levou perigo, hein? A bola ali passou no meio de todo mundo. Muito bem. O árbitro encerra o primeiro tempo. E até agora, Corumbanense, zero. Serk e Chapadão também zero. Melk Borges. Sua análise. Tivemos alguns problemas aí no primeiro tempo de transmissão. Mas vamos para a análise do jogo. Como é que você avalia o Corumbanense nessa primeira etapa? Melk Borges. Esconde Barros, o Corumbanense, muito bem. Mas desperdiçou muitas chances de gol. Foram mais de sete oportunidades. Teve de abrir o placar aqui no estádio Arthur Marinha. Desperdiçou, infelizmente. E dizer mais, Esconde Barros. Eu não sei o que está acontecendo com o Vitor. Nosso volante não consegue recompor o setor defensivo. Está muito cansado, está muito lento. Está sobrecarregando puro demais o Vinícius e o Kleber. Eles estão indo para o sacrifício. Então, eu penso o Vitor tem que recompor. Ou o técnico vê se ele não tem condições de voltar e recompor a defesa. Tem que substituir o jogador. Ele não foi bem nesse primeiro tempo. Expôs em alguns momentos a defesa do Corumbanense. E não foi subindo o ataque. Ele não conseguia voltar para repor. Está muito cansado, realmente. Mas teve muita oportunidade o Corumbanense de abrir o placar. O que está faltando no Corumbanense agora? Calma. Tranquilidade. Tranquilidade. Os dois pontos aqui. Tanto o Alexandro quanto o Ronaldinho estão dando andamento ao jogo. O Juninho está dando andamento. O Liga também está dando o passe certo. O primeiro passe está saindo bem no meio campo. O que está faltando é calma para finalizar. Paciência. Agora, do Serk, o Canu realmente é a grande estrela do time. Ele que organiza. Além de ser o capitão do time, ele que dá início à jogada. É a referência do time. Eu acho que ainda tem muita liberdade. Tem que ter alguém. Era o papel que o Vitor devia estar fazendo. Dando o primeiro combate. E o Canu para ele não chegar tão facilmente assim. A área e poder organizar o Serk. A grande verdade é que tem que ter esse primeiro combate. E é o nosso volante, Vitor, que tem que dar esse combate. Só que ele não está conseguindo recompor o setor defensivo. Não está dando esse primeiro combate. E se der uma chance, uma chance. O Serk, o Canu, ele tem visão de jogo. Vai encontrar uma brecha e vai guardar. Tem que tomar muito cuidado. E por um bem, é só ter paciência. E não desperdiçar tantos grandes. Nós tivemos sete oportunidades claras de abrir o placar. Muito bem, são os comentários de Melk Borges. E eu quero agradecer a cada um dos nossos apoiadores. Precisamos de mais, gente. Precisamos de mais, hein. No Carnaval, se você quiser nos apoiar, entre em contato. Serão mais de 40 horas de transmissão ao vivo. E o que nós temos de patrocínio até agora são uma metade das nossas despesas. Porque o Melk, que não me deixa mentir, nós precisamos de patrocínio. Se vocês puderem ajudar, né? Alguma coisa a mais, a gente agradece. E eu quero agradecer aqui, em nome de toda a equipe do Cidade Branca, todos os nossos apoiadores, sem exceção. Tem gente aí que é do Carnaval, entra no futebol. Tem gente que é do futebol, vai entrar no Carnaval. E eu quero agradecer do fundo do coração e pedir a vocês que nos apoiem. É muito difícil tocar um projeto como esse. É muito difícil. Parece fácil. Parece uma diversão. mas eu vou até portar pra mim aqui, olha. Parece fácil, mas eu peço o apoio de vocês, porque não é fácil, não. Custa muito. Nós precisamos. Quem pudermos apoiar, eu agradeço. e vou agradecer agora a cada um dos nossos patrocinadores. Fruta Norte é a pura pulpa de frutas. Tem açaí. E eu disse que entrega 3231 8820. Fica na Dom Aquino, entre as sete e a Major Gama. Alô, Márcio. Alô, Helene. Obrigado pelo apoio, gente. Fruta Norte. Cerveja Almada. É a Puro Malte que vem conquistando cada vez mais paladares em Curumbala, Dário e região. Alô, Acra. Um abraço. Cerveja agora é Almada. Lotus Multimarcas. Pra você que vai comprar o seu novo ou seminovo, procure o Jean, procure o William. Lotus Multimarcas na América, esquina da Antônio Maria e Colombo, esquina da Luiz Feitosa. Farmácia Santo Antônio há mais de sete décadas no coração da Cidade Branca. Farmácia Santo Antônio. Agora tem equipamentos ortopédicos. Farmácia Santo Antônio. Eu tenho disse que entrega 3234-5500. Café Legrano. Legrano é o café gourmet. Está no top das paradas. Café é Legrano. Depois eu vou passar o telefone durante as transmissões do carnaval pra você. Café Legrano. Doce Café vai estar retransmitindo o sinal do Cidade Branca. É em toda a folia de Momo. Mais de 40 horas ao vivo no telão do Doce Folia. Alô, Rodolfo. Ou como falava o Guilherme Laruzzi. Alô, Rodolce. Um abraço aí também a todo o pessoal da Liesco, Zezinho Martinez e toda a equipe que vai coordenar o grande desfile das escolas de samba nos dias 2 e 3 de março. É isso? Eu acho que 2 e 3 de março. Ou 3 e 4. Não me lembro. Mas é domingo e segunda de carnaval, né? Bife Humaitá e Humaitá Sabores. Alô, Joãozinho. Elanir, um abraço. Muito obrigado. Bife Humaitá e Humaitá Sabores. Humaitá Sabores fica ali na Delamare. Esquina da Antônio Maria. Saindo daqui nós vamos pro Kings. Vamos comer. Alô, Demetrios. Um grande abraço a você, meu irmão. Muito obrigado pelo apoio. Olha, o curso Frequência Máxima prepara você pra vestibulares e pra você disputar uma vaga no mercado de trabalho. Curso Frequência Máxima. Malbi Joias. Quer aumentar sua renda? Pode ser revendedor dos produtos Malbi Joias. Tem joias em aço, semi-joias, banhadas a ouro e eu vou passar o telefone na próxima passada. Hotel Laura Vicuim, a extensão da sua casa em Corumbá. Com a vinda Corumbá, hospede-se no hotel Laura Vicunha. Obrigado, Carlos. Graficar tem desde cartões de visita até outdoor. A melhor impressão pra você é da Graficar, na Dom Aquino, ao lado do prédio do INSS. Cidadebranca.com.br O site das grandes transmissões da região do Pantanal. Olha, quando eu falei da Malbi Joias, você quer aumentar sua renda, anota o telefone aí. Pode ligar, cobrar, pode passar um zap, sinal de fumaça. Fale com Maurício Montazoli. É o 99604-8009-9604-800. Você pode revender as semi-joias, as joias em aço Malbi. Tem produtos eróticos também, da linha sensual da Malbi. Você pode revender lingeries, aquelas roupas mais ousadas, fantasias. É, no carnaval, né? Estamos com instabilidade na internet de novo. E nós voltamos já. com o jogo, com o segundo tempo de Corumbaense e Serk e Chapadão. Olha só, nosso amigo Pieco. Nosso amigo Pieco. Está mandando um abraço aqui, Melco. Mandou aqui, ó. Show de transmissão. Um abraço, Chicrão e Melco. Pieco, hoje nós estamos com uns problemas aqui, tá, meu irmão? Mas, eu quero lembrar vocês aí do nosso bloco Kids, que vai sair no carnaval. E você que tem filho, criança, como eu tenho, meu Joãozinho, pode levar no nosso bloco Kids, sai no dia 2, sábado de carnaval. A concentração é ali na 15 com a América. E é fantástico. Fantástico. Tem pipoca, algodão, refrigerante, algodão doce, né? Tudo de graça para a garotada, vários monitores. Nosso bloco Kids, do nosso querido Pieco, do Ricardo, da Ana Cláudia. Um grande abraço para toda essa galera. Sai no sábado. nosso bloco Kids. Nosso bloco Kids. Deixa eu ver se tem algum telefone aqui para informações, ó. Informações. 99273-3701. 99273-3701. Nosso bloco Kids. o que é e o que é o Pai Kau. O Pai Kau. O que é o Pai Kau? O que é o Pai Kau? Tchau, tchau. 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 Pegou, não saiu Se esforçou Guerreiro esse Franklin Guerreiro, guerreiro Raçudo, craque de bola Não canso de elogiar Se é que tenta Olha o xerifão do Coromayense ali O Kleber Viana já Chega pra lá mesmo O time é Coromayense Mãe também Melk Borges fazendo análise Melk que é o nosso comentarista Também do Carnaval Vai estar junto com toda uma Grande equipe Dirigida Por ninguém mais Ninguém menos, né? Esperamos, tá? Dirigida por Zedu de Moraes É mole? Vem a Zedu aí, nós estamos É uma aula, né? Um dos maiores nomes Da televisão Sul-Mato Grossense Sem dúvida nenhuma E pai do Dudulino Em breve vai estar explodindo Em breve vai estar explodindo No cenário nacional Saída de bola ali pela Direito do Carijó Vander Retomou o Chapadão Dentro da jogada ali Pediu a falta O árbitro disse que não foi nada Na disputa Na disputa A bola sobrou É lateral Que favorece A equipe de Chapadão Do Sul As duas equipes Sem alteração Melky Borges já olhou Número por número Enxerga tudo O cara enxerga cada detalhe De costeiro De fantasia Não vai enxergar Número do jogador O cara enxerga tudo Olha a bola Tira essa bola Daí Galo E agora É escanteio Escanteio Que favorece A equipe do Cerco Chapadão Não está dando Para mim ler Nada aqui Hoje está Complicado 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 Vai para a cobrança Se não me engano É o Gil Que está nessa cobrança Bola levanta Bateu por baixo Afasta a zaga Espirrou O taco ali Quase que Complicado É escanteio De novo Pelo mesmo lado Para o Cerco Chapadão E agora Bicudeia A zaga do Corom Mas ele se afasta O perigo dali Olha o Franklin Brigando Bola na frente É chance É isso aí Carijó Compartilhem o link Vocês que puderem Mas só Do Youtube No Cidade Branca Já caiu o site Cidade Branca Está fora do ar Por alguns instantes Compartilhem o link Do Youtube O Digão Fez a reposição De bola Kleber Viana Toca ali Já na direita O Vander Vinícius Vai do Fazer o lançamento Bola na frente Não alcançou Quem do Corambaense Vem chegando Se sobrar uma Para o Romarinho Ali Vai ser Gaveta Pode esperar Olha como Não tem bola perdida Para esse Franklin Epa Sobrou Não deu nada Estou falando Não tem bola perdida É escanteio Para o Corambaense Rosa Eu estou falando Cara fala Esse Franklin É danado Agora o Maense Fez o levantamento Sobrou a bola Afastou A zaga Bola pro goleiro Descerca o chapadão Sai jogando Do lateral direito O Gil O Cerque Não constrói A jogada Vai tentando Lançamento Longo E aí Facilita Já o Corambaense Olha só Alexandro Tentou ali Certo Mas Robinho Atrasa A posição de bola Aí o Digão Aí o Digão O juiz Dá uma puteada No Robinho Deu certo E o Digão Vai para a reposição De bola Pelo Carijó Da Avenida Alexandre Alexandre Disputou Raçudo Raçudo Também Esse time do Carijó É Raçudo Foi falta Juiz Foi falta Foi falta Rapaz Eu quero Comperir Eu quero Comperir Aí Que coisa Rapaz Foi falta Claro Mas vamos lá Galo Olha o lançamento Lá na direita A defesa Está desmontada Pode pintar Um lance de perigo Agora para o Galo Vai por ali o Vitor Tentou a bola Afasta a zaga Do cerque Volta Coromaiense Bola na lateral direita E o lançamento Bandeira só marcou Aí Lateral Para a equipe Do cerque Cidadebranca.com.br O site Das grandes transmissões Da região do Pantanal Adolfo Aguilar Mandou acompanhando Aqui do Pantanal Chicão Alô Adolfo Aguilar Júnior Adolfinho Abraço Olha a bola Tira essa bola Daí Galo Tira essa bola Daí Cruzou Por todo mundo Perigo Não pode brincar Não Hein Galo Apostou É lateral Olha Alguém mandou aqui Corombaense Da depressão Chicão Já viu os vídeos Do Corombaense Da depressão No Facebook Não vi ainda Carina Aparecida Segundo tempo Vai estar melhor Vamos que vamos Galo Tem duas bolas Tem duas bolas em campo Tem duas bolas em campo Olha lá Tira essa bolas em campo Tira essa bolas em campo Dez minutos Maior de ambas as equipes O Cerco Respeitando Corombaense O Corombaense Partindo pra cima Não com tanto Afinco Como no primeiro tempo A equipe Está aguardando Um pouquinho Da sua energia Lá Mas ainda Preocupa Também a recomposição Da defesa Do Corombaense Voltou da mesma forma O Vitor Não está voltando De forma mais ágil Pra poder compor A defesa E o Cerco Está riscando Mágico Eu acho que o Cerco Está começando A gostar do jogo Esse é o grande perigo Não vamos deixar Não vamos deixar Parte pra cima deles Galo Parte pra cima deles Vamos marcar logo 1 a 0 Tranquilizar Quem está nervoso E tudo mais Olha o levantamento Portou a zaga Socorro pro Carijó Tentou a bola Tentou encontrar O Romarinho Afasta a zaga do Cerco É o perigo O juiz não Essa foi Essa nem eu Que estou torcendo Não deu pra segurar Agradecendo A todos os nossos Patrocinadores Apoiadores Incentivadores E agradecendo Acima de tudo Você Está com a gente No cidadebranca.com.br Ou no canal Chicão de Barros No Youtube Olha a bola na frente Afasta a zaga Teve um que mandou Aqui no Whatsapp Chicão como é que eu faço Pra entrar no seu canal Vá pro inferno Você tem que acessar O canal do Youtube É Vai pentear Vai pentear macaco Vai pintar lagarto Como é que eu faço Pra entrar no seu canal É rapaz Vou ter que falar Olha a bola Afasta aí Afasta Oh Falta Mas muito 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 mais Do que clara Eu diria Quase que Uma tentativa De homicídio Essa aí Marmaridade Chicão Chicão Coloca o placar Aí na tela Não tá Deu pau Deu pau Tá 0x0 Tá Manda um abraço Aí pro banana Da Charanga Gabriel Cresco Um do 2x0 O gol do Alexandro Um do Alexandro Um do Frank É professor Rafael Vitório Mandou boa noite Chicão Manda um abraço Pro tio Luiz Otávio E pro Papi Garcia Vamos que vamos Galo Rafinha Recrear É isso Augusto César Manda um abraço Pro banana Da Charanga Gabriel Cresco 2x1 Alexandre Frank Wagner de Mello Pereira Chicão Coloca o placar Já falei W O Medo Mandou ótima Transmissão Vai Vai Lance Rapaz Defendeu O goleiro O goleiro Continua tentando Ataque Que lance Quando eu tava mandando Os abraços Aqui Não entendi O que que o Alexandre Ávalo Deu uma treta Aqui no bate-papo Não entendi nada Não consegui localizar A treta Tá rolando uma treta Eu não consegui nada Aqui no bar do Miguel Ah não Gol Olha aí Gol 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 Perigo de gol Puxa Puxa Vida Aí Gente Eu não vi Absolutamente Irregularidade Nenhuma Foi gol Legal Olha o toque Pra trás Ah E tava Tava um pouquinho A frente Ó Pra mim Tava um a zero Já pro galo E vamos parar Com essa anarquia Bom Goleiro do sexo Chapadão sendo atendido Mais uma vez Manda um grande abraço Manda um grande abraço Para o meu filho Rafael Vitória Andrade Sidney S. Miranda Vamos pra cima dele Ligá-lo No bar do Marcial Ligados No Cidade Branca Botafogo 1 Vasco 1 Tem aqui gente falando Né Acabou Acabou chegado em Pernambuco Depois de passar De 15 dias Nessa terra linda Vou acompanhar As transmissões Luiz Antônio Obrigado aí Audiencia total Em Ladário No canal do Chicão Do Youtube Agora eu fiquei cabreiro Com esse que falou Que iria entrar no canal Torcida faz um Coral gigante agora Dizendo Ei juiz Vai tomar caju Ei juiz Vai tomar caju E É esse Aí a torcida Organizada Turma do Alambrado Então Deve tá cuspindo Marimbondo Do juiz ali Orelha do juiz Tá quente Da turma do Alambrado Ali Só cospe Marimbondo Amigo Não é brinquedo Não Temos aí 19 minutos Desse segundo tempo E por enquanto Corumbá é C0 No cerco E chapadão 0 Pedir pro Mel Que acessar a tabela Aí Vê Cartão amarelo Pro Alexandro Do Corumbá Vamos lá Carijó É a chance Franklin É lateral É lateral Tabela Vê que em colocação Vai ficar o Galo Ou algum internauta Manda pra gente Digão consegue o lateral Olha a bola Olha a bola na área É escanteio Favoreça o Carijó Que vai pra cobrança É o Juninho Não É o Juninho Craque Faz o levantamento Bem cobrado Pega agora É gol É gol É gol Bateu na trave No pau No pau No pau No pau No pau Olha aí Gente Olha aí no replay Foi bem cobrado Olha aí Olha aí Volta um pouquinho mais Pra gente ver A cobrança Do Juninho Olha Fez a curva Eu só não sei se a bola Bateu dentro do gol Não Vamos tentar parar o lance Tenta parar aí Vamos ver Não Bateu fora Infelizmente Bateu fora Cidadebranca.com.br O site das grandes transmissões Da região do Pantanal Semana que vem é Carnaval em Corumbá A maior festa popular De todos Centro-Oeste brasileiro Você não vai perder Nenhum detalhe A partir do dia 28 de fevereiro Quinta-feira Desfile De fantasias Olha a bola Escanteio pro Carijó Desfile de fantasias Do Corumbáense Ao vivo Na sexta-feira Desfile dos blocos de sujo Ao vivo Sábado Desfile dos blocos oficiais Ao vivo Domingo e segunda Ponto alto da festa Domingo e segunda Desfile das escolas de samba Ao vivo A bola sobrou Na grande área Afasta a zaga Do cerco E na terça-feira Carnaval Cultura ao vivo Nosso trabalho Só termina Na quarta-feira Depois da apuração Da campeã Serão mais de Quarenta horas De transmissão Ao vivo Do Carnaval de Corumbá Com sistema de multicâmeras E imagens incríveis Pra você Reserve um tempo E assista Vale a pena Carnaval de Corumbá Ao vivo No cidadebranca.com.br O site das grandes transmissões Da região do Pantanal 22 minutos e 40 Olha a bola na esquerda Pode levar perigo Tira essa bola daí Bateu pela linha de fundo Sem oferecer perigo Pra zaga do Corumbá Marcos Pereira Chico não consigo entrar No seu canal Tem muita gente Vai procurar Sua turma Wagner Paulo Pereira da Silva Palmeiras 0 Santos 0 Acabou Wagner Almeida Os jogadores recebem grana Ou é amador Recebem Recebem Diego Magalhães Coloca menores Patrocinadores Chicão Não posso Wagner Paulo Pereira da Silva Tem quantos minutos Pra final Sidney Miranda Tá na hora do gol do Galo Também acho Miguel Sabete Mas como só bate no pau É na rede Corumbáense Lá da área da torcida No Carabal Chicão vai liberar o canal Pra internauta Mais uma vez Vai procurar Sua turma Liberar o canal Canal do Youtube Canal do Youtube Olha a bola Olha a bola Perigo Ainda bem que nós temos Uma muralha lá O Adilson Muro de pedra Olha a bola Agora o outro Agora o outro Agora o outro Fedeu Renan Olha De novo É juiz Pelo amor De Deus Olha aí a defesa Olha a defesa Nossa Vamos pra agora Vamos ao vivo De novo Vai sair Pode sair agora Mais um cruzamento Bem feito Juninho Rebote do Carijó Bateu A bola Passa Olha aí Rapaz Mais um Descanteio Muito bem batido Pelo Juninho Bola fazendo a curva Sopra Não consegui enxergar daqui Mas a batida E aí é só tiro de meta Voltamos com a imagem Liza ao vivo Corumbá está lutando e muito Lutando e muito Tá 0 a 0 Eric Roa Esse que é o meu avô É muito seu fã Manda um abraço Ah tá Eric Roa O cara tentando Me pegar aqui Eric Roa Vai procurar Uma rola Meu filho É Se for Eric Vai procurar Uma rola Pronto Aqui eu falo Todo mundo pode falar Eu também falo É a chance do Carijó Pegou Opa Pega Ali Tá demais O meu avô Hoje o ex deu Fora da área Ana Olha aí o lance O jogador de Corumbá Foi puxado Claro O lance de gol Olha aí Sacanagem Sacanagem Isso aí Não podia ficar assim não Tivemos um corte de imagens Cadê as imagens Cadê as imagens ao vivo Agora sim Vamos para a cobrança Pode levar perigo Pode pintar agora Vai Carijó Tá na hora Carijó Tô sentindo de pode sair agora Primeiro Pato tá em campo com a 17 Pato tá em campo e é pé quente Só não sei quem saiu Opa Falta expulso Tem que ser expulso Expulso Só cartão amarelo Ficou barato Ficou barato Ficou barato Bola vai para a grande área Pato tá em campo Pato tá em campo com a 17 Não sei quem saiu Saiu Pato tá em campo Com a 17 Olha o levantamento O Vasco do Azaga Não sobrou para ninguém Do Carijó Tá faltando só um pouquinho De sorte no detalhe O juiz agora Deu uma falta Na minha opinião Absolutamente Inexistente Ó Tá 0x0 W Falou parabéns Teu canal Mas sou cega Acabou o jogo Botafogo 1 Vasco 1 Wagner Paulo Pereira da Silva Passou para a gente Olha a bola aí No setor esquerdo Tira essa bola daí Guarda o Loco Olha esse juiz Deu uma falta Perigosíssima Falta perigosa Pelo lado esquerdo Da grande área Setor de ataque Do Cerque Vai levar perigo Para o gol do Valerio Adilson Vai levar perigo Que defesa do galera Vamos lá de novo Para o ao vivo Guarda para o ao vivo Vai ir Vem de novo Afasta a zaga Do Corumbaense Tira essa bola daí Tira essa bola daí Franklin lançou Agora vai levar perigo Aí o Pato Sofreu Falta Falta A favor da equipe Do Corumbaense O Cerque O Cerque O Cerque teve Uma dessa Agora há pouco Levou perigo O Corumbaense Tem pelo lado Direito De seu ataque Vai sair camisa Oito Lica Entra O ataque de Jairo Paraíba Jairo vai encontrar Jairo vai encontrar Futebol Perdeu o pênalti Perdeu o gol Mas já marcou também É bom de bola Só ajuste Tenho certeza Que vai dar muitas alegrias Para a torcida do Carijó Tomara que você já Comece por hoje Né Jairo Paraíba Um abraço Cracão de bola também Vamos ver aqui Quanto tempo de jogo 33 minutos Rota o placar Zero a zero Manda um abraço A todos da família Andrade Da família Ali não sei Assistindo Olha o levantamento Afasta Vai galo Vai galo A juiz deu perigo De gol agora Ah goleirão Dá Trindado Não Fiu Não Eu sou Antônio Bolhões Mano Chicão tem uma galera Corumbaense em Santa Cruz De La Serra Estamos reunidos Assistindo o jogo Um abraço Chicão Um abraço a todos Corumbaenses Bom eu estive aí Em Santa Cruz Há uns dois Três meses Top hein galera Fui lá Fui lá Fui lá na casa de Camba De Camba Comi Parrilhada Fui no Arrieiro Não posso Falar mais onde eu Fui Porque senão minha Mulher larga de mim Mas conheci Santa Cruz Aí Bacana É família Bastos Que Luiz Otávio Falou Família Bastos Tá assistindo A gente Cidadebranca.com.br A partir de semana que vem Mais de 40 horas Ao vivo De carnaval Pra você Bora aí Não foi nada Não foi nada Opa O que o juiz deu É o jogador Doceiro Que pegou a bola Com a mão Tentando intimidar Volta marcada Pra equipe Do Carijó Goleiro Adilson Faz aí a reposição Vai o Lica É o Lica não Franklin Bringando pela bola E lateral Pra equipe do Cerco E Chapada 1 Esse é o Trindade Que entrou também No segundo tempo Na equipe do Cerco Chapadão Deu uma falta Do Vitor O juiz deu a falta Do Vitor ali Na linha De videogramado Em cima Do Canu Camisa 10 Do Cerco Danu Faz a inversão De jogada Cerco Tá me parecendo Já já Melke Borges Faz análise Desse segundo tempo Mas parece que o Cerco Também aceita Mas se tiver a chance De beliscar Ele quer o resultado Eu acho Que o Cerco Tá satisfeito Com 0x0 Mas se Popiar Ele Quer levar Três pontos Lá pro outro lado Do estado Aí tem o escanteio Gente Não tá dando Pra mim Ler o Whatsapp Desculpem Como eu queria Mandar alô Pra todos vocês Mas não tá dando Hoje Não está sendo Possível Já era o Paraíba Brigou ali Sobou a bola Bicudeou Afasta mesmo Bota em cima Do jogador Do Carijó E ele deu Cartão Vermelho Não Amarelo Pro jogador Mudou certo Rapaz Trindade Pulou Com as Falta De novo Carijó Mas o Trindade Pulou Com as Quatro Patas Na jogada Ali agora É Devagar Aí Vascaum Batafogo O final Chicão Clauço E Júrceline Da Nova Corumbá Chicão Manda um abraço Com meu tio Ah é Faz um Querendo fazer Pegadinha Seu tio Cuca Vai procurar Uma rola Você também Rapaz É Os caras Acho que Eu caio Nesse negócio De falar Mandando Tipo aquelas Sabe Os caras Eu tô Masturbando Tio Cuca Meludo Vai procurar Rola Vocês Rapaz Que que é Isso Olha A batida Uma trave No pau Olha A batida No pau Será Que eu consigo Voltar Rapaz Olha A porrada Que deu Confira Comigo Agora No replay Se eu não estraguei O replay Se eu não estraguei o replay Ah Aí ó Olha a pancada Olha a paulada Na trave Na trave Quase 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 O corombaense Aí bola na frente Agora do setor Do cerco Do cerco Fala no meio campo Condomínio do cerco Chicão Manda um abraço Pro Paulinho e Marcelo De campos dos Goitacazes Mandou o Victor Ó Anota aí Vamos lá Chicão Ramão Maurícia E Richard Assistindo aqui em Hortolândia Mandando um abraço A toda a família Messias e Medina A bola na esquerda Levando o perigo Bola favorece Ai saiu Franklin Entra Edinho Bom dia O ratinho Acredito O doutor Maurinho Finalmente pagou a cerveja Que vai acontecer Em abração Próximo a pagar a cerveja Será nosso amigo Antônio Ruiz Saiu Robinho Entra Tiaco No cerco Manda um abraço Meu irmão chegou de Brasília Está ligado no YouTube Neto O nome dele é Sérgio Família toda ligada Afastou a zaga do cerco Não consigo ler todo mundo Me desculpe O árbitro dá uma falta Favorece ao cerco Dá uma porrada de gente Assistindo a gente Graças a Deus Graças a Deus Que eu não consigo mandar Abraço pra todo mundo Olha só Antônio Bulhões Mandou aqui O chico tem muito jogador bom Em Santa Cruz De La Serra Não sai mais barato Contratar os jogadores Aqui em Santa Cruz Pra trazer um jogador Sem comprometimento Com o clube Vamos ver Aí a diretoria A bola Sobrou a chance do galo É a chance do galo Afastou 42 minutos Praticamente Chegamos a 42 Zero a zero Vai mais uma rodada Aí de agradecimento Aos nossos patrocinadores Deixa a galera aí Atenção aí Tivemos Alguns problemas Na nossa transmissão Mas já restabelecemos O sinal E o Corumbá está no ataque Pode pintar o gol do galo Quem sabe Eu acredito Vai galo Batou Passa A direita Quase 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 O Corumbá Esse chega lá Numa jogada Até certo ponto Despretenciosa Aí ó Confira comigo Aí no replay O jogador Pegou Bateu Passou a direita Do gol No valeiro Do chapadão Aí Já são imagens De novo Ao vivo Pra você De o cerco E chapadão Na frente No ataque Todos os nossos equipamentos Estão sendo Revisados Para a transmissão Do carnaval Serão Dez câmeras Cobrindo o carnaval De Corumbá Em todo o circuito Da passarela Do samba Todo o circuito Do samba Aí a bola Levantada Tira essa bola Daí Galo Tira essa bola Daí Galo Afasta essa bola Daí Tira essa bola Daí E gol Do cerco Falei Que eles Estavam gostando Puta Merda Rapaz Eu fico Puto Com isso Com todo Respeito Falei Que essa galera Estava gostando Sacanagem Sacanagem Ferrou tudo Ferrou tudo Ferrou tudo Volta com a imagem Ao vivo Aí Volta com a imagem Ao vivo E aí Ferrou tudo No final do jogo Ser que marca um gol Aos 45 minutos e meio O cerco Marcou o gol Sábado que vem Tem outro jogo Vamos passar replay Porra O cara já pediu Replay Volta aí No Youtube E assiste você Eu não quero ver Replay desse jogo Vai Jairo Paraíba Vai cara Empata esse jogo Empata esse jogo Dá essa alegria Para nós Vai tentando Bola na área Sobrou para o Conumaense A gol assim no final Fica puto Tem jogador Caído 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 Aqui deu certo Chapadão O árbitro mandou seguir Vai Vai cara Vai cara Tenta empatar Tenta empatar Um gol Quase aos 46 minutos Decreta A 10 Tem 8 Bola vai na frente E a chance Vai a última chance Do jogo Vai Galo Trindade cortou Na última Rapaz E aí não dá mais tempo Bola voltou A bola voltou Aí pro Boleira Dilson O chutão não chega O chutão não resolve Vida de ninguém Gol E aí Gol 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 Voltamos Voltamos com o gol do galo Caiu aí nós voltamos com o gol do galo Caiu a imagem E essa aí a nossa câmera recuperada O Corumbaense empatou No último instante do jogo Nós tivemos problema aí olha O gol de empate do Corumbaense O gol de empate Nós havíamos caído as imagens Tivemos problemas com a imagem E o Corumbaense empatou Aí o lance do gol do Corumbaense Incrível Incrível O que nós vivemos aqui Corumbaense empatou o jogo O Corumbaense empatou o jogo Eu já tinha entregado os pontos O árbitro mandou Mais uma vez o gol Mais uma vez o gol Porque havia caído Porque havia caído as imagens E o Corumbaense empatou o jogo Pode cortar agora pro ao vivo Terminou o jogo Terminou o jogo Corumbaense 1 2 jogos a mais Cerque também 1 gente Corumbaense 1 Cerque 1 Nós tivemos uma queda de imagem Tivemos uma queda de imagem Mas aí ó Jogo finalizado Corumbaense 1 Cerque 1 Tivemos uma queda de imagem Mas recuperamos ainda Mas recuperamos ainda a tempo Recuperamos ainda a tempo Corumbaense empatou o jogo O árbitro já decretou o final Corumbaense 1 Cerque Chapadão 1 No último instante Vê se é a Pura Quem fez o gol Vê se é a Pura Quem fez o gol Do Corumbaense Do Cerque também É Por incrível Que possa parecer Gente Corumbaense empatou o jogo Uma jogada incrível no final Eu já estava Já tinha entregado o olho O jogo Já tinha aceitado a derrota E o Corumbaense empatou Corumbaense assumir a vice-liderança O que mostra que o time é guerreiro Não desistiu Nenhum instante Não Não desistiu Em nenhum instante Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nós vamos ter que encerrar a transmissão O gol de empate do Carijó Mas valeu demais Foi um a um Nós vamos encerrando a transmissão Tivemos sérios problemas de internet Hoje Mel que bom Finalizar Sua análise Você vê Time guerreiro Eu já tinha entregado os pontos O Carijó ainda empatou Aos 49 para 50 Aos 50 minutos Chicão de Barros Detalhe Chicão Um jogo de pouca sorte Para o Corumbaense Foram mais de 14 Mais de 14 Chances reais De abrir o placar Foi lá o Cerque Aproveitando Sempre na saída do Corumbaense Dos contra-ataques Encaixou o contra-ataque Fez o gol Principalmente Naquele trocou lá Tirou Aqui tirou o Lick Eu acho que o Lick Estava produzindo mais Estava dando continuidade No meio campo do Corumbaense Mas o que aconteceu Chicão Tornou-se um leão mesmo E foi para cima Com muita garra Um gol De pura garra O Corumbaense Aos 50 minutos Do segundo tempo Empata Indo agora Para o topo da tabela Segundo Mas tem dois jogos a mais Chicão Muita coisa pode mudar ainda Hoje em quinta Agora passou para segundo Muito bem Próximo jogo do Corumbaense Sábado de Carnaval Aqui no estádio Arthur Marinho Depois um jogo fora E o último jogo Aqui de novo De volta em casa Só para a gente finalizar Hoje não foi um dia Que as coisas deram muito certo Aqui O Chicão de Barros Vamos posicionar aí Galera Melk Borges Vila O homem de todas as imagens DJ Surprise Marcelo Vila Posiciona aqui Vila Para a turma ver você Rapaz Eu sei que A questão não é A questão Se fosse questão de beleza A gente não chamava É questão de competência Né? Então é o seguinte Nós fizemos aí Um trabalho Que foi possível Infelizmente A internet hoje Apresentou alguns problemas Mesmo assim A gente agradece O esforço Da BR Byte Né? Para manter a gente no ar Um abraço aí Ao Guilherme Alves E ao Fernando Borba E a partir da semana que vem A nossa estreia Com fibra ótica Já direto Do desfile de fantasia Por um Bairro Baense Na quinta Aí transmissão Com fibra ótica No cidadebranca.com.br Para você Que nos fez companhia Até agora de coração Eu deixo um grande Carinhoso abraço Para o meu pai E meu irmão Que já foram morar com Deus Eu mando sempre Um grande beijo Tchau galera Até Quinta-feira Ao vivo Com Carnaval De Corumbá Se